Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um baú do Ender aqui no Minecraft Então pra tá fazendo o baú do Ender aqui no Minecraft é bem simples Você vai prezar apenas de obsidiana e também de um olho do Ender Com esses dois itens em mãos você vai vir aqui na sua bancada E vai fazer o seguinte craft Aqui no meio desse bloco de criação você vai colocar aqui um olho do Ender E aqui em volta você vai arrudear todo esse espaço vazio com blocos de obsidiana galera Da forma que eu tô fazendo aqui Vamos completar todo esse espaço com obsidiana Falta apenas uma Beleza Completou todo o espaço Você vai obter aqui o baú do Ender galera Olha só que bacana aqui o nosso baú do Ender Eu posso abrir aqui e colocar os meus itens aqui dentro do baú do Ender Olha só Vou colocar esses itens restantes aqui Bem bacana e bonito esse baú do Ender Olha só o efeito de animação dele fechando cara Gosto demais E olha só Fica essas coisas aqui ao redor dele quando a gente abre né Esse efeito aqui desses negocinho aqui brilhante que eu não sei como é que chama Então é isso galera O vídeo de hoje foi ensinando vocês a como fazer um baú do Ender Aqui no Minecraft Se você gostou já se inscreve aqui no canal E confira a playlist na descrição Até o próximo vídeo Fui